Alô Codó, alô Coruatá, alô Timbiras, alô Caxias, alô Zé Doca, alô Viana, alô Caxari Imperatriz, Bacabal, Santa Inês Daqui a pouquinho, amanhã de manhã estarei aí, Imperatriz Quem mais? João Lisboa Açailândia pela FM Club Bacabeiras, Santa Rita, Humberto de Campos Em qualquer parte do Brasil do mundo, em qualquer parte do Brasil do mundo É só sintonizar, porque tá começando, tá começando, tá começando, tá começando Vocês estão ouvindo Leirado no Rádio Música Tu é babado, Nina Maravilha, maravilha, maravilha Aproveitar Rick Esley Never gonna give you what Rick Esley Never gonna give you what Muito bem Boate Gênesis DJ Arsenio Filho Vão comemorar aniversário no próximo sábado 27 Lá no Vila Reale Bom demais Mandar um abração para os DJs Ricardo Pacífico, Arsenio Filho, Álvaro Carneiro A convite do DJ Salim Lawande Vão montar uma estrutura, tá Topíssima, bem bacana Referência no Norte e Nordeste O ponto de encontro da juventude vai ser onde? Vai ser onde? Vila Reale Lá no Vila Reale Você não pode perder Abraço, Arsenio Filho Sucesso total Muito bem Vamos O pessoal já está no YouTube Vou começar a mandar aqui para a galera Minardi, manda para mim Pô, se faz o que eu estou falando sempre aí É só se inscrever Você se inscreve no YouTube, pronto Quando a gente começa aqui a fazer o caqueado Já vai direto Não precisa estar me pedindo e tudo É rápido Tem um link Né? Você Peraí, apareceu agora Foi só YouTube Ixi, Maria Está ouvindo direto? Esse vídeo foi removido pelo usuário Ah, tu removeu um Ah, muito bem Tu mandou novo Ah Muito bem Peraí Agora, esse aqui que está valendo, né? Tu mandou agora Muito bem Muito bem Deixa eu mandar direito Rapaz, ontem eu mandei uma No meu Na minha linha de transmissão E eu mandei assim Tem alguém na redação? Queria falar com minhas jornalistas Aí todo mundo E quem? Eu? Não, não sei o que Aí a turma jornalista disse Ainda estou por aqui Acontece Muito bem Vamos começar Vamos começar Vamos começar Vamos começar Isso Está falando Minha Butres Ainda no Brasil todo, né? Circula os vídeos Do Tio Paulo Tio Paulo Acompanhei Acompanhei Tio Paulo Inclusive eu te mandei um vídeo aí Estão falando que Tio Paulo Chegou vivo no banco e tal O motorista de aplicativo Foi lá Foi lá Na delegacia Não Ele estava vivo Aí tem essa imagem Várias outras imagens Que estão circulando Você que está no Youtube Acompanhando E também no Instagram Olha só O Tio Paulo chegando aí Aí é numa conveniência Num posto Solta aí Solta aí Você vê aí Tio Paulo chegando Você vê Presta atenção na mão dele Adriana Ele mexeu a mão Já mexeu Então ele está vivo ali Aí as pessoas estão dizendo Que isso aí Ele chegando no banco Não é Aí era num posto Numa conveniência Um dia antes Do Tio Paulo Ir para O banco Fazer o empréstimo De 17 mil reais Né Olha aí Você vê que Tio Paulo Está aí Ainda vivo Né Mexeu Tem que prestar atenção Nos detalhes Pois é Então estão Está mexendo Está se mexendo Isso aí é um dia antes Um dia antes E Já outra imagem Todo mundo já conhece Do Brasil todo Né A imagem dela Chegando com o Tio Paulo E falando Para fazer o empréstimo Aí o pessoal Brasileiro é fora Brasileiro está dizendo Que quando o Tio Paulo Chegou vivo Quando disseram não Aí o Tio Paulo Disse que perguntou ainda Em quantas parcelas 96 Aí o Tio Paulo morreu Aí o Tio Paulo Disse que Para o pessoal Brasileiro é terrível Ele gosta Não perde Não perde oportunidade De E quando o Tio Paulo Disse que não Você vai pegar 17 Vai pagar 47 Eu digo O cão que vai pagar Isso aí Não vou pagar Teve logo um Não tem infartor Infartor É quem gosta de uma molecagem É quem gosta de uma molecagem O certo é que ontem A senhora foi presa Qual é a tipificação? Tinha uma dúvida Em relação a isso A tipificação é Lipendium Vilipendium Vilipendium Ah tá E Mas ele não estava morto Mas ele chegou Segundo informações Ele chegou KS Vivo Porque inclusive O Uber que levou Tio Paulo Sim Eu vi as imagens Já tá tão íntimo No Brasil todo Tio Paulo É Tio Paulo Então agora Ele não pega esse Uber Gente Não O lance agora É pegar empréstimo Tio Paulo Chega lá O cara morre logo Se pensar em quantas vezes Vai pagar Morre logo Porque pegar empréstimo Rapaz Pegar empréstimo No banco Eu vim pegar aqui Um Tio Paulo Já sabe que vai Morrer do coração Vai morrer pagando 96 vezes Pô Mas a mídia Tá dividida Isso dá quantos anos Deixa eu ver É muito absurdo A mídia Tá dividida Juros são altíssimos 96 vezes Dividido por 12 8 anos Ontem no balanço geral Eles falaram Que ela não tem culpa Não Mas eu sei Eu tô falando Que já tá um negócio Muito louco A mulher foi presa E agora Já descobriram Que ele não Ele tava vivo É mas tu sabe Existe uma Existe uma Uma corrente Que tá opinando Que tá debatendo isso Que diz o seguinte Ah ela utilizou Da má fé A partir do momento Em que adentrou Tio Paulo já tava morto Existe esse pessoal Mas ela sabia Ela sabia Pois é Aí vem Ela sabia Que ele estava morto Ela teria como Atestar que estava morto Tem o áudio Das funcionárias Do banco Dizendo Não tio Paulo A cozinha dele Não tá boa É Mas ele tava com a cabeça Passando mal Com a cabeça firme Tio Paulo não tá legal Ele não tava morto Não Agora dele não está bem Ele não Realmente ele não estava Agora isso é com a polícia Aí as pessoas falam Que ela deu uma passadinha No banco Antes de levar ele Pra UPA Pra esses lugares Mas há situações Principalmente na rede de saúde Pública Que as pessoas Levam seus familiares Já muito debilitados E eles medicam Lá e mandam pra casa Tem essa situação também Ninguém vai internar Ninguém Pra ficar lá no hospital O tempo todo E essas casas De abrigo De asilo Também não são assim não Gente Muito bem Então tem toda uma história Que tem que ser É Tem que haver o depoimento Dela na delegacia Pra saber o que que ocorreu Muito bem O certo é que Agora Parece que ela foi solta Hoje pela manhã Né Em cima do depoimento Do Uber E de algumas outras gravações Né Bom Que coisa né Que coisa Mas É o Brasil Minardi Teu cabelo tá despenteado Não gente É porque Eu fui hoje de manhã Cortar o cabelo Aí eu não lavo Né Não penteio Mas tu não cortou não Só que não deu tempo de cortar Eu vim correndo pra cá E tinha uma fila lá De gente pra cortar E gente Manda uma pata-pata De presente aqui Pra Marcelo É Aí ficou Tá arrepiado assim Mas se acalma Aquela pata-patazinha assim Eu vou Porque é natural assim É Ficou arrepiado É afro né É Eu sou preto Vamos lá Mudando de assunto Mudando de assunto Mudando de assunto O vídeo polêmico do momento Bota aí Mical Damasceno Mical Damasceno Dizendo que Ela gosta Macho É que me manda Rapaz Tem uns Mãos de amigo meu Que dizia Eu quero namorar com o Mical Eu quero namorar com o Mical Olha aí E ela tá solteira Atenção Maranhão Mical está solteira Olha aí Solta o vídeo Da deputada Mical Ela não é submissa Volta 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 Ela tá solteira Mical se divorciou Mical não é submissa Então não aceitou o casamento Mical não tem o perfil de uma mulher Quer dizer Se é que uma mulher submissa tem perfil Me corrija Carol Se eu estiver errada Marcelo e vocês Geralmente uma mulher que é submissa É casada Fica mais na sua Não tem a coragem Tentando uma personalidade forte Exatamente Mical Assumir cargos parlamentares Eu não vejo o Mical Por exemplo Lavando um banheiro Limpando uma casa Minha mãe Ela criou E ela é parlamentar E outra Ela ainda foi falar de feminismo Vossa excelência Foi falar de feminismo A senhora é deputada Por causa da luta feminista A senhora tem direito a voto Sim Por causa da luta das feministas Exatamente Vamos ouvir E aí Ela misturou Ela fez um babado Uma salada de fruta Quem tiver aí o telefone de Mical Por favor Me envie pra me ligar Está no Brasil todo Solta Mical Damasceno Veio uma ideia em meu coração Que eu acredito que seja divina De nós fazermos uma sessão solene aqui Mas somente com homens Pra mostrar Pra mostrar A sociedade Quem é o cabeça Da família É o homem Então nós vamos encher Esse plenário aqui No dia 15 de maio De março A mulher tem que entender Que ela deve Submissão Ao marido Dá a quem doer Porque as feministas Defendem Que tem esse direito De igualdade Elas querem estar sempre Numa guerra contra o homem Então Vai ser lindo Para a glória do Senhor Jesus Deputado Neto Evangelista Essa sessão solene Em comemoração da família Nós vamos encher aqui Esse plenário De homem De macho Pra dizer Que ele representa Essa instituição A primeira instituição Criada por Deus Ave Maria Pessoal já me mandaram No lado de Mical Vou tentar falar aqui Com ela Rapidão Deputado amigo E aí Adriana Antes que ela Atendeu Oi Minato Ô Mical Tudo bem meu amor Tudo bem Você tá na assembleia Eu estou O gabinete Oi eu vou te mandar aí Um link Pra você participar Aqui do programa Pode ser Pode Vou te mandar agora 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 Segura aí Segura Manda 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 aqui o Vemix Pra me mandar pra Mical Já mandou aqui o Vemix Vamos mandar pra Mical Participar aqui com a gente Obrigado Roberto da Aquarela Tá ligado com a gente Cadê Mical 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 Cadê o número rapaz Ai meu Deus do céu Eu liguei e perdi Ai meu Deus Ai pera aí Como é que Quando liga fica né Peraí A chamada Calma Vamos ter calma Que nós vamos falar com a deputada Mical Damasceno Segundo a Adriana Ela 15 de maio é dia da família é isso? É 15 de maio é dia da família Pronto Calma aqui Tá 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 Urubu levou Pronto Tá Pronto Mandei E aqui ela tá com uma roupa bacana Mical Aceita Aceita Vou mandar aqui pra ela Aceita É Antes Vocês ouviram aí né O discurso Ela disse que vai reunir só macho Hein Adriana Só macho Aranha Mauro não vão Só macho E é só Isso não tem nada a ver com Primeiro Não tem nada a ver com Religiosidade O Brasil Quando ela atender Bota logo ela no ar Bota logo ela no ar Deixa logo ela vir falando O Brasil é um país laico O Brasil nós temos os umbandistas Nós temos o pessoal da Assembleia de Deus Quem segue né O que a gente chama popularmente dos crentes E muito respeitosamente Já tá aqui com a gente nossa querida deputada estadual A mais polêmica do Brasil Isso vai sair hoje Na CNN Já me falaram que já ouviram o seu discurso na CNN Deputada muito boa tarde Opa boa tarde Maravilha Olá Mical Maravilha Ele é querida Tudo bem Tudo lindo Mical Vamos direto Obrigada mais uma vez Por abrir esse espaço Vocês sempre Nos dão essa oportunidade Eu tô muito feliz De poder participar mais uma vez do teu programa Maravilha Obrigado também por aceitar aqui o nosso convite Vamos direto ao assunto A polêmica que não quer calar É 15 de maio 15 de maio E esse encontro Mical Só de macho Diga aí pra gente Como é que vai ser Minardi Só que é uma questão Baseada em Capítulo 5 Capítulo 5 Baseada no versículo qual Tá cortando Deputada Tá cortando Tá cortando Aí Colocou o wi-fi Pronto Agora sim Agora melhorou Sim A Assembleia pagou a conta Deu certo agora Pronto Agora deu Vai Então 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 Eu defendo o modelo de família O que me trouxe aqui Foi uma bandeira Que é em defesa da família De acordo com o modelo cristão De acordo com o que é 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 De subserviência De obediência Não A forma como a Bíblia fala Da questão de De ser Submíncio Porque não é submíncio Só A esposa Todo cristão Todos os cristãos Todas as pessoas que já professaram Jesus como salvador Eles são chamados Para se submeterem Uns aos outros Nós somos Mordomos Uns dos outros E aí Essa confusão Mal entendida Em relação a questão A submissão Quando eu me refiro A submissão Da mulher Ao esposo Ao marido É a questão De dar assistência De cuidar Dos filhos De ser uma boa dona De casa Porque hoje Minas Você sabe Que A mulher Aquela é De ter tanta Essa liberdade E na hora Não tem compromisso Nenhum Com os afazeres Amanhece o dia Não quer fazer Nenhum café Com o esposo Não quer cuidar Do esposo Então assim A gente É De que a mulher Tem que amar Tem que cuidar Mas também São homens Mas está aberto Para todas as pessoas Porque Na casa do povo Né A questão Solene aqui Já teve Essa sessão Em homens As mulheres As crianças Chegou a vez Do líder Da família O líder Da instituição Criar O que O que Deputada O que está Chamando muita Atenção É sua Fala Incisiva Eu quero É só Macho Aqui dentro Vai ser Uma reunião Com macho Esse negócio De usar Cor de rosa Que não entra Não foi Não foi Não foi Só Eu acho Que não é Não é Foi Tem que eu usei De mais Não Mas foi De submissão A submissão Foi o que Mais Foi A pergunta Então Mas não é muito Contraditório Vossa Excelência Hein Sim Deputada Não é muito Contraditório Isso Você assumiu Um cargo Parlamentar Eu defendo os direitos Das mulheres Mas Movimentos Feministas Eu não defendo Até porque Mas eu não estou entendendo Não teve nenhum Movimento Feminista Que Realmente Conquistou Algum direito Mas você não está aí Porque as mulheres Lutaram Através do voto É Adriana Nogueira É Adriana Nogueira Deputada Eu não acredito em movimento Eu acredito em mobilização Movimento não vai No movimento É aquelas pessoas Que só fazem voada Tudo é contrário Aos princípios cristãos E aí Meu irmão Eu sou a favor Do direito Da mulher Deputada Adriana Nogueira É um prazer Tê-la aqui no Lariado Prazer falar com a senhora De novo Já pude falar com a senhora Na Nova FM Mas Deputada A senhora Falar sobre movimento Que não existe movimento Que a senhora não acredita A senhora é deputada Por conta do movimento feminista A senhora A senhora hoje tem direito A voto E eu tenho E Carol E todas as mulheres Que estão nos ouvindo Direito a voz É por conta De um movimento feminista Hoje Eu não sei se a senhora Tem Eu não sei se a senhora Tem conhecimento A senhora acha que a senhora Chegou a ter o direito A voto Por conta De quem E por que Deputada Não Não Por causa De umas mulheres Trabalhadoras Mulheres que não Não tinham Pensamento Esquerdista De pessoas Que estão a favor Do movimento O movimento feminista Defende o aborto Defende a liberação Das drogas Defende Muita coisa Que realmente A mulher que vem A mulher de família A mulher conservadora Não defende A lei brasileira A lei brasileira Deputada Permite o aborto Em casos excepcionais As mulheres realmente Que são Que não se representam Que representam a família Mas por causa De um movimento feminista Jamais Mas é uma luta Pela independência Como que a mulher Vai ser submissa Senão a senhora Estaria em casa Lavando Passando Cozinhando Para o seu marido Uma hora dessa Não era não? E na verdade Eu acabei de explicar O que é submissão Está muito contraditório O que nós estamos achando Deputada Eu ando na contramão Do mundo Eu ando na contramão Das feministas E não me importo Feministas Não são unidas Então se a senhora Defende A mulher independente A senhora Defende A mulher independente Como que a senhora Também defende A mulher submissa Uma coisa Não está combinando Com a outra Eu não defendo A mulher Eu acho Que há uma Eu defendo A mulher De acordo A estrutura sagrada A mulher sábia Que é a sua casa A mulher que tem É o Senhor Então é Então o que estão Por exemplo As mulheres que estão Me bombardeando Nas redes sociais E aí Em vários Órgãos Da imprensa Não me preocupo Sabe por quê? Porque realmente Não são os meus eleitores Não são pessoas Que me ajudaram aqui E graças a Deus Que meus votos São de convicção Por isso É que estou aqui No segundo mandato Para defender Realmente A família Tradicional Incomodou Porque tem Elas defendem Outro tipo De família Que pra mim Não é família Que não é pra mim Família realmente É constituída De homem E de mulher Então com isso Incomodou As almas Serosas Minas Deputada Deputada Mica Agora já entendi Deputada Mica Com todo respeito Já lhe entendi Deputada Sabe o que ela quer fazer? Ela quer fazer o seguinte No dia 15 de maio Como ela defende A família A estrutura familiar A questão da mulher De ficar seu lar Mas seu marido Como provedor Ela quer que os Que os machos Visitem lá O plenário Vão lá Visitar Fazer presença Significando A família Não é isso Mica Sabe Uma coisa Eu Daqui Deputada Aí a senhora Mexeu comigo Adriana Nogueira Que seu jornalista Eu vou convidar Agora no teu programa Para as mulheres Virem participar Para elas entenderem O que é realmente Submissão Pronto Aberto Tá Mas ó De peito aberto Deputada Deixa eu lhe dizer Uma coisa Almas cebosas Eu não sei se a senhora Tem conhecimento Verdadeiro padrão De família Eu não sei Verdadeiro padrão De família Qual é o padrão De família Qual é o padrão De família Qual é Qual é É só uma cebosa Estou perguntando Livro sagrado Mulher Qual é o padrão De família Não misture Suas crenças Religiosas Para tentar Corroborar Ou lhe dar licenças Para os absurdos Que a senhora Está falando Deputada Está corrompendo E agora Eu vou me defender Porque eu sou Uma mulher gay Eu tenho Uma família Homoafetiva E eu vou No seu encontro De machos Ela já falou Que o diabo Vem para a terra Adriana O mesmo Deus O mesmo Deus Que lhe representa O mesmo Deus Que lhe representa É o mesmo Deus Que me representa E eu sou espírita Peraí Vai, Mica A senhora tem que respeitar Que existem famílias diferentes Eu respeito, minha querida Eu respeito A tua crença Por exemplo Se você Tem um casamento Homoafetivo Isso daí Eu respeito O teu posicionamento Mas não é um tipo De família Que eu acredito Não é um modelo De família Que eu acredito A senhora acabou De chamar de alma cebosa Que acredita Em outro tipo De relacionamento Eu não sou Uma cebosa O Deus Que me serve É o mesmo Deus Que me serve O Deus Em que a senhora Acredita É o mesmo Deus Em quem eu acredito No qual eu acredito O diabo Ainda vai descer Para a terra O diabo Vem para a terra Não O diabo é gay O diabo é gay O diabo Vem para a terra Olha Bora Está fugindo Para a discussão É Vamos embora Deixa eu tomar aqui A questão O objetivo foi conseguido Já foi com a CNN Correio Brasiliense A senhora conseguiu De alguma forma Deputada Com todo respeito E realmente Com todo respeito Porque eu lhe acho Uma mulher aguerrida Lhe acho Uma mulher de posição Mesmo quando contraditória A tudo que nós temos hoje Inclusive a reforma Do código civil Não é seu Tiago Que daqui a pouco O senhor vai falar Em que nós temos A questão Da relação homoafetiva Sim Nós temos a questão Da valorização Dos pets Sim Que fazem parte Da família hoje Sim Mas eu lhe respeito Muito E o direito da senhora Para você vir Fazer Mas ela pode Eu e lei Claro Mas ela Para a senhora É uma cebosa Eu sou uma cebosa Eu não faço parte Da família tradicional Brasileira É tarde Tu vem É claro Tu vem também Essa é uma Uma cebosa 2 A verdadeira Deputada A verdadeira alma cebosa É Marcelo Minardi Cuidado Esse povo gosta De uma molecagem Mas obrigado Ó Mical Deixa eu lhe falar a coisa Eu lhe admiro muito É uma É uma coragem É tem coragem É uma coragem É uma coragem De posicionamento Muito grande É Você ter esse posicionamento De chegar Ah não A mulher tem que ter A submissão E você explicou A forma de submissão Aqui As pessoas entenderam Né E vai fazer esse encontro Vai lotar esse encontro Eu vou estar presente Tudo quanto é macho Vai estar lá Macho alfa Alfa Casado Pode ser solteiro também Mical Pode ser solteiro Pois é Esse Eu estou aqui muito feliz Eu acredito que seja Um ditado popular Sim Fale bem Eu fale mal Eu nunca imaginava Eu nunca imaginava Que ontem Essa minha fala Ia dar uma repercussão Nacional Mas eu estou aqui Com o meu posicionamento No mundo Só que Houve uma interpretação Errada Da questão Do entendimento De visão bíblica Do que é Submissão Né Então Quem quiser saber O que é submissão Todos estão convidados Para saber Dia 15 A gente vai fazer Esse evento E nós vamos Nós vamos Dizer aqui Realmente No dia O que é O que é Submissão Tá bom Muito bem E aí Eu abri esse espaço Para ti Eu É Porque eu gosto de ti Gosto do teu trabalho Carol Deus abençoe também Obrigado Obrigado A gente adora Mical Você não é uma cebosa Eu não sou uma cebosa não Né Mical Eu não sou uma cebosa não Né mulher Um beijo Mas adora Nós Inclusive Eu tava falando Que nós vamos Lançar a candidata Senadora A próxima senadora Eu recebo O binário Muito bem Será Será a candidata Senadora Porque aqui tá lá Não tá mais representando Os evangélicos não Muito bem Deputada Só Tiago quer fazer a última Pergunta Pode fechar Muito Muito houve Muito houve Esse comentário Com relação A sua colocação De submissão Mas pelo contrário Eu conheço a sua trajetória Aí na assembleia A senhora Luta pelos direitos Das mulheres Inclusive Hoje a senhora Falou com relação A questão da homenagem Que foi negada Para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro E que a esquerda Sempre se coloca Com relação A valorização da mulher E num momento Com uma homenagem Como essa Foi negada E as pessoas Às vezes Então até falam Porque a senhora mesmo No momento que eu acredito A sua vida De relacionamento Não pôde ir pra frente A senhora se divorciou Não é isso? Então a senhora Mostra também A questão da mulher Como um pilar De sustentabilidade Dentro da família Mas que na conotação Religiosa Também Não quer dizer Que a mulher Vai ser escrava Ou então Vai ser somente Serva do homem Dentro de casa Não é isso? Verdade Tiago Sobre a minha vida Assim pessoal Eu casei Aos meus 16 anos E aí Quando minha mãe Faleceu Uns meses Por exemplo Antes Foi mais ou menos assim Aos meus 16 anos Minha mãe faleceu Logo Logo depois A gente Eu acho Eu sofri alguns distúrbios Acho que devido a falta Da minha mãe Aí eu me casei Com isso Levei o casamento De 21 anos E meio E mais Com aquela questão De infidelidade Sofrimentos assim Nós chegamos Na conclusão Que era melhor Essa preparação Porque ele Não professava A mesma fé Que eu professava E como eu desobedeci Ao meu pai Ele tinha que pagar Um preço Né Porque na verdade Há divergências Por exemplo Eu era evangélica E ele não E aí eu tive Que pagar o preço Mas daí então Eu toquei a minha vida Terminei de criar Meus filhos E hoje E hoje Deus sempre disse Para mim Que ele me levantaria Como autoridade Na terra Como levantou E na verdade Eu cheguei aqui Eleita Estou eleita Com votos De convicção Onde a gente Que defende Que defende O direito O direito Das mulheres Mas não Não se viu Ninguém falando Em defesa Por exemplo Sobre a rejeição Dessa homenagem A ela Então assim Quer dizer Que quantas ideias Diferentes Por posicionamentos Diferentes Deixa de ser mulher Eu falei isso hoje E parabéns E o deputado Iglesias Uma tristeza Para essa casa Fica muito feio Para a imagem Assembleia Legislativa De não respeitar Os direitos Não respeitar As nossas ideias Os nossos pensamentos Mas infelizmente A maioria venceu Pela rejeição Do requerimento Infelizmente Mas o que É isso Já que volta Voltou Voltei Delega a luz Aí O que eu queria dizer É que Está na hora Das esquerdistas Defender Agora Foi uma mulher O que foi Pronto Vai Voltou Foi uma mulher Estão ligando aqui Estão ligando Estão ligando aqui É Para mesmo Para tu parar De estar falando Está falando Muita coisa já Mas a senhora Está namorando já Ai meu Deus Olha Hein Michael Ixi Esse sorriso Aí De segurar É Entregou Está namorando Ou não está Entregou Está namorando Está namorando Está namorando É Essa que Deus Tem me levantado Eu não tenho Me preocupado Contra isso E É Realmente Eu sou uma pessoa Vocacionada Estou muito focada Nessa missão Política Que Deus me levantou Você está namorando Ou não Sim ou não Claro que não Miquel Obrigado Obrigado Meu abraço Carol Deus abençoe Beijo Miquel Vou te visitar Qualquer dia Parece Tá bom Vou aí Vou aí sim Tchau 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 É sempre uma audiência Muito top A Miquel Damasceno A polêmica Agora assim A Miquel É Hoje ela fez o pronunciamento E Aranha Bota o último vídeo aí Inclusive Perguntaram Até mesmo Para o deputado Iglesias O que ele achava Sobre esse pronunciamento A Miquel Eu achei Uma resposta dele Muito sensata Muito equilibrada É o outro Último vídeo aí Entendeu Esse aqui Solta aí Para nós ouvirmos Eu acho que a deputada Miquel É uma deputada do segmento evangélico E quando ela vem aqui Para representar o segmento evangélico Ela está falando da visão de mundo dela Que precisa ser respeitada Você pode concordar Discordar Concordar parcialmente Discordar parcialmente É direito Dentro de um país Que preza pela liberdade de expressão Que é um ativo Cada vez mais valioso E escasso Dentro do nosso país Respeitar o direito de opinião Das pessoas É um fundamento básico Para quem quer de fato Construir uma sociedade mais forte Então Lamento os ataques Que a deputada sofreu Por sua proposição Dentro do seu conjunto de crenças Dos ensinamentos Que recebeu Na sua vida Eu não tenho direito Eu sou católico Eu não posso criticar A forma que um evangélico Pensa Um bandista Pensa Uma pessoa que seja agnóstica Pensa Eu tenho que respeitar Todas as pessoas Obrigado Lembrando que Hoje Foi rejeitado Adriana E Carol A homenagem Que seria dada Agora Nessa chegada Nessa visita Da Michelle Bolsonaro Sim No encontro Do PL Mulheres Aqui No Maranhão Para Homenagear A Assembleia A pedido Do deputado Iglesio A medalha Manuel Beckman Então Somente 11 deputados Votaram a favor Vamos lá Para a lista Alanda Marisol Votou a favor Aluísio Voltou a favor Ana Dugais Voltou a favor Ariston Voltou a favor Cláudio Cláudia Coutinho Voltou a favor Doutor Iglesias Voltou a favor Doutora Viviane Voltou a favor Edna Silva Voltou a favor A Fabiana Vilar Voltou a favor O Fernando Braide Voltou a favor E a Mical Voltou a favor Então Vocês são do PL PSD Mais da direita 11 deputados Votaram a favor A gente já Percebe que já existe Uma bancada de direita Exato Na Assembleia Legislativa E Antônio Pereira Arnaldo Melo Carlos Lula Florencio Neto Francisco Najib Glaubert Coutrin Emetério Weber Janaína Jota Pinto Júlio Mendonça Leonardo Belo Neto Evangelista Otelino Neto Rafael Roberto Costa E Rodrigo Lago E o petista Zé Inácio Votaram contra Quais mulheres aí? As mulheres que votaram contra? Uhum Deixa eu ver se tem alguma A Janaína votou contra Né? Somente ela Somente a Janaína votou contra E o restante A gente vê que é uma questão De polarização Esquerda com a direita aí Não é questão da mulher em si Michelle Bolsonaro Ainda mais por ela ser A ex-primeira-dama Isso é um peso muito grande Imagina A galera da esquerdista Vendo uma ex-primeira-dama Da direita Recebendo Uma homenagem O que o Logo em seguida O deputado Iglesias Usou a tribuna E ele fez Um relato Do que vem acontecendo Mais ou menos Nos bastidores Da Assembleia Legislativa Que é o seguinte Me parece que um grupo De deputados Tem usado manobras De pressão política De cima para baixo Então eles estão sempre Criando intrigas E levando Pautas da Assembleia Legislativa Para Gleice Hoffman Para o grupo do Lula E o próprio Lula Com relação ao governo Carlos Brandão Que teria negado Aquela homenagem ao MST E que estaria homenageando Em contrapartida O Eu vi aí Viu Minardi Negando contrapartida A homenagem ao MST Estaria favorecendo Homenagens As pessoas ligadas De direita Como o Jair Bolsonaro E a sua esposa Michelle Bolsonaro Que na verdade Mas a relação O MST Tem nada a ver É Fez com que a presidente Iracema Retomasse aquela votação E que fosse aprovado A homenagem ao MST E que nesse momento Inclusive o líder Do governo Neto Evangelista Foi o primeiro a levantar Votando contra A homenagem Também a Michelle Bolsonaro Então assim Me parece que Existia Um trato Na Assembleia Legislativa O qual Homenagens Eram indiscutíveis Mas A polarização Também Chega a casa do povo Aqui no Maranhão E as homenagens Elas acabam Entrando em pautas Lembrando que Imperatriz Foi aprovado Pela Câmara Municipal Uma homenagem Para Michelle Bolsonaro Mas aqui Que hoje é deputado Mas aqui A Assembleia Legislativa Ela infelizmente Recusou Inclusive Falando em Imperatriz Né Já indo para as bandas Do sul É O Valdemar Presidente nacional Do PL Já confirmou A ida de Bolsonaro Imperatriz Para fazer o apoio Para o franciscano É Para pedir voto Para o franciscano Inclusive Valdemar Tem um vídeo Circulando na internet Né Mas lá Esse franciscano É o que Do PL É do PL Candidato a prefeito Pelo partido Liberal Falando em Imperatriz E falando Na questão De eleição É Ai Aranha Te mandei o vídeo A questão lá Do dos De chegar Aos 200 mil Eleitores Para ter Segundo turno Olha quem entrou Na briga Para pedir Para você De Imperatriz Tirar seu título Olha aí quem é Eleição em segundo turno Serve para que Países Estados E grandes cidades Elejam governantes Que representam A vontade da maioria Imperatriz É grande Está muito próxima De chegar Aos seus 200 mil Eleitores Vamos nos mobilizar Gente Tem Imperatriz Votando em outra cidade Temos pessoas Que estão em situação Irregular Porque não votaram Ou não justificaram As lutas Estão perdoadas E você Que completa 16 anos Até o dia Da eleição E ainda Não tirou Seu título Todo mundo Pode se regularizar Mas o prazo Só vai Até 8 de maio Cidade grande Tem que ter Segundo turno Imperatriz Tem uma importância Enorme Para o Maranhão E para o Brasil Com certeza Vai dar mais Essa prova Da sua grandeza Um grande abraço Muito bem Está aí Agora Chega nos 200 mil votos Governador Carlos Brandão Entrou também Na briga E colocou Vários Entes públicos Vários Que ele pode Antes de qualquer coisa O governo O governo federal Através do TRE Você sabe que TRE É um órgão federal Sim Pode pedir ajuda Para o governo Tanto estadual Quanto municipal Para ajudar Nessa tarefa De tirar títulos Aliás O TRE Nacional Ele está fazendo Uma campanha Já Há alguns meses Muito bonita Com relação Aos adolescentes Tirarem Seu título Pela primeira vez Então Imperatriz Eu acho que É muito correto O governador Ir lá Fazer essa campanha Incentivar Muito Porque pelo Instagram TRE Está faltando 2 mil títulos 2 mil títulos Vai chegar Está faltando 2 mil títulos Até dia 8 de maio Você que está em Imperatriz Pode sim tirar seu título Como você viu aí O governador falando Todas as multas O que são as multas? O que se você não votou E teu título Está irregular Pode ir lá Que está perdoado As multas Porque eles estão Com essa campanha De chegar aos 200 mil eleitores Exatamente Não perca Portanto a oportunidade Vai lá e Pratique Um único ato Que você pode mudar A história da sua cidade Que é Votar Votar Não venda seu voto Mas poderia ir lá Nas escolas Na Imperatriz Incentivar os adolescentes É importante Não, mas eles estão indo O pessoal do TRE Está indo nas escolas Fazendo A explicação O problema é que É poucos funcionários Mas agora o governo Entrou em ação Para ajudar Para orientar Incentivar Os jovens Lembrando Se você tem 15 anos Isso é detalhe Ah, eu tenho 15 anos aqui Minardi Mas aí eu só vou fazer 16 anos Dia 6 de outubro Que é o dia da eleição Você pode tirar seu título já Que você vai poder votar Entendeu? É importante isso Até o dia da eleição Se você completar 16 anos Você pode tirar seu título Isso Com 15 anos Também pode tirar o título Você não pode votar Não Você tira o título Pode tirar o título? Pode 15 anos Pode? Pode Você não pode votar Você não tem direito a voto Pode Está no TRE Com 15 anos Você pode solicitar seu título Tirar o título Desde que tu complete 16 até o dia da eleição Aí tu pode Isso Se tu não puder Ele não tira o teu título Pois tem uma pré-seleção aí Que você pode Com 15 anos Não A pré-seleção É justamente isso Que eu estou lhe explicando Ah, para fazer até 6 de outubro? Até dia 6 de outubro Se ela fizer 16 anos Ela tira o título Certo? Mas se digamos Ela vai fazer 16 anos Dia 9 de outubro O TRE já não tira o título dela Porque não vai valer Para esse ano Só na outra eleição Deu para entender? Sim Então explica isso bem direitinho Para a turma Que é Que está nessa briga aí Os jovens Preciso se engajar mais na política Que é importante Na minha época de UMIS DCE Tal Era macacada doida Quando tu andava com o Penha? Não, era eu Penha Ivaldo O Everton Ah, falando Era muita alma cebosa Juro Era muita alma cebosa Ave Maria Olha aí Olha aí as alma cebosa Se junta aquele povo Penha Ivaldo Ivaldo Júlio Júlio Márcio Gerri Márcio Jardim O Everton Márcio Jardim Quem era viado Era viado Quem era alma cebosa Era uma cebosa Era uma viadagem louca Naquele DC Aí quem mais Tinha também as sapatas O que Lula chamava Lula dizia Companheiro Pega todo mundo aí Do pinguello Grosso É o Lula que falava Tu não viu Lula chamava Ele não sabia o que era Pode tirar Pode tirar Mesmo Só completando Depois da eleição Você não tem direito A voto Tem mais esse agora Eu não sei Eu não conhecia Isso aí Vocês não acreditam em mim Não Tá retificando aí Tem que respeitar Carol Sampaio Carol Sampaio Muito bem Então É É importante Que os jovens Tirem Seus títulos E participem Dos seus DC Dos seus grêmios Que é muito bom É uma vida Bem bacana Bem legal Tá bom É O que não era bom É o negócio de cachaça Era muita cachaçada Naquela Naquela Uf Adriana Quase tu fica ao ponto É só bebida quente É mesmo Ninguém tomava cerveja Que não tinha dinheiro Pra tomar cerveja na época Tomava cachaça Era cachaça Bambubá Bambubá Montila Por isso Catuaba 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 era famosa Catuaba Mas Catuaba também Andava nas outras classes Catuaba É Ai meu Deus Até vontade Ave Maria Sangue de boi Gente eu tô falando Apenas que o Lula Falar Vinho sangue de boi Vinho sangue de boi Já foram pra cima de ti Vinho sangue de boi Calma meu Estão me monitorando Não sou eu não Ah doutor Aline Muito bem É E Aline Dá um trabalho É vamos lá Tiago O que que tu trouxe mais pra cá Pra gente hoje Minardi É o prefeito Eduardo Brade Me parece que No polo coradinho Tá escolhendo a liderança errada Foi fazer uma inauguração lá E foi preciso em cima da hora O vereador Líder do governo Daniel Sai de porta em porta Chamando o povo E rapaz O prefeito tá aqui O prefeito tá aqui É É É Manda o vídeo Olha o Rogério Cafeteira corrigiu aqui Qual é o caqueado Bom Falando nisso É isso mesmo Peraí Eu quero Eu quero mandar pra vocês Aqui pra produção É Vocês sabem que São Luís está Em obras Principalmente aqui na nossa região Do Renascença Né Essa região lá pra cima Ali que pega holandeses Né E Ontem O presidente do Sampaio Correia Aranha Eu te mandei Ah Protagonizou Um Uma situação Que É Dizendo ele Que ele era dono De um terreno aqui Na região E aí A prefeitura Tá largando O trator Em cima de vários terrenos O Braio tá danado Tá danado Não quer nem saber E só quer pagar com o RPV É Só né Pronto Mas o problema É que é o seguinte Essa turma Que diz que tem terreno Na holandês A maioria desse terreno Na holandês São invadidos Entendeu? Então Tem que ver se esse terreno Ele disse que entregou A documentação já lá Pro Braille Mas pode ser falsa Pode ser Não tô dizendo que é Ele tem que provar que é É o mesmo caso Do Armazém Paraíba O caso do Armazém Paraíba Perderam Lá na justiça Perderam Por quê? Porque aquele terreno Aqui do Armazém Paraíba Aqui no Renascença Do lado do Monumental Porque eles não continuaram Porque ele só queria aquela parte Ah era só aquela parte Só aquele pedaço Que ele derrubou E largou o pau depois Vem cá Se ele perdesse Ele tinha que fazer o recuo Na verdade Aquele terreno do Monumental Tropical Shopping Tem dono? Do qual? Monumental Shopping Ao lado? Estacionamento O estacionamento é da prefeitura Pois é Mas por que ele não invadiu ali? Mas não tem como entrar pra ali Tem Ele tá vindo Não houve necessidade Não teve necessidade Teve a parada ali Aí ele atravessou O Monumental Tropical Inclusive O terreno em frente ao Tropical É da prefeitura Se ele quisesse fazer o recuo Pra trás Ali é o Dom Bosco Não Em frente Logo em frente Não tem o estacionamento Em frente mesmo Que é atrás daquela parada Ali é a prefeitura Então Ali é prefeitura Por isso que não é fechado É o único shopping que eu vou Muito bem A gente paga a estação Olha aí Voltando para o Sérgio Frota Arrumou confusão com Os funcionários Os guardas municipais Da prefeitura Foi pra cima né Foi pra cima Solta aí Agora não sei Ele tá precisando Ele ia pegar o saio E tem um caído ali Quem foi que caiu ali Não Ele deu um raspa No funcionário Rapaz Ele deu um raspa No funcionário Ele tinha dado um raspa No funcionário Que é funcionário da obra E aí os guardas municipais Que estavam lá Foram pra cima dele Ele disse Não Não pode mais botar nada aqui Aí deu um raspa Aí ele tá pensando Que é jogo do Sampaio Que ele faz como ele quer aqui Pronto Exatamente Que meteram Puxaram o tapete Esse R não tava abandonado? Não 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 Desapropriação Não Ali Ali É né Ele tá pensando Que é o jogo do Mack Que ele meteu 7 minutos E o dia cresce E eu quero logo dizer Pra Não falar do Sampaio não Tá Tá prevalecendo na justiça Sérgio Frota O público Em cima do privado Se for pra favorecer A população Meu irmão Nem que tu não queira Bride vai passar E depois é que tu vai Na justiça cobrar Mas ele pode sim Qualquer ação Que ele entrar na justiça Como já entrou com o Paraíba E ganhou Vai ter que indenizar Indeniza Mas o pau tora O coletivo Sobressai ao privado Exatamente Finalzinho de mais um Lareado de hoje Depois dessa excelente Entrevista com a nossa Querida Mical Ah eu gostei Tu gostou Adirena? Não eu gosto do Mical Não desgosto dela Gente boa A grande questão Gente as discussões Elas tem que ficar No nível decente Educado Mas nem todo mundo é decente Não eu não to falando Em relação ao Mical não To falando mesmo Em redes sociais As vezes as pessoas Se exacerbam um pouquinho Levam pro lado Bolsonarista Petista É uma loucura Entendeu? Mas o grande debate O bom debate É aquele em que Você respeita a outra parte Em que você coloca O que você pensa E ouve o que a outra pessoa Pensa também Cada um com o seu E tem o dito E pronto Ó o Bacabeirinha Tá livre E um beijo Pra todo mundo O Bacabeirinha Não é levado Bacabeirinha Deu o que falar Essa obra Do governo do estado Bacabeirinha Batizada de Bacabeirinha Tá dando o que falar Viu gente Mas já tá livre Tá trânsito livre Por lá Amanhã a gente fala Sob isso Amanhã estarei aí Imperatriz Alô Imperatriz Estarei por aí Também vou passar Em Açailândia João Lisboa E Alexandre Costa Viu Minagem O elevado Foi liberado Ainda não houve A inauguração Mas Tá trânsito livre Fechado de novo Ah meu Deus do céu Tava um trânsito horrível Tava um trânsito horrível Gente Um beijo pra todo mundo Bruno Costa O Emerson Tivemos aqui A Rosana Beijo pra você também Rosana é puxar saco De Elisiane Enfim Todo mundo Ronald Plus Gesiel Marques Todos vocês Que estiveram conosco aqui Pelo Youtube Um beijo no coração Fiquem com Deus Muita saúde e paz Tá tão amorosa hoje Muito Mas eu sou uma pessoa amorosa Ela acha que eu não sou amorosa Porque eu disse Que eu não tenho Político de estimação Inclusive ela Quando ela me perguntou Se ela seria O caso Ela ficou chateada Não foi Adriana? Por isso que ela disse Que eu não sou amorosa Eu não Ela falou que eu não seria E eu não tenho Político de estimação Eu não disse que não volta Uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa Não bota palavras na minha boca Depende né É Não Mas depende Mas eu sou amorosa Teve uma noite muito boa né Adriana Eu sou amorosa Galera Ai meu Deus Tchau e obrigado Tchau 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 Tchau